Olá pessoal eu sou Cláudio Mendes hoje nós vamos fazer um vídeo do Chevrolet Prisma LT 2018 a pedido do Marcelo Cavalcanti ele pediu mais detalhes sobre Prisma 2018 versão LT e eu vou estar contando aqui todos os detalhes do Prisma LT para vocês por dentro e por fora carros é o meu canal no YouTube tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível inscreva-se em meu canal vai nessa parte onde está escrito inscreva-se em clique e inscreva-se em meu canal para gente tá falando sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade o Prisma LT 2018 pode ser comprado nas cores preto ouro branco summit vermelho carminho em prata cinza grafite ou azul imperial em relação ao motor o Prisma 2018 LT vem com motor 1.4 de 98 cavalos de potência com gasolina e 106 cavalos com etanol tem 13 quilograma força metro de torque com gasolina e 13,9 com etanol em relação ao consumo o Prisma 2018 faz na estrada 15,4 quilômetros litros de gasolina e 12,9 na cidade enquanto que com etanol é 10,7 na estrada e 8,8 quilômetros litros na cidade vem com transmissão manual de 6 velocidades freios a disco ventilado na dianteira e tambor na traseira direção elétrica progressiva rodas aço estampado de 15 polegadas em relação às medidas são comprimento 4,28 metros entre eixo 2,52 metros altura 1,47 metros largura 1,96 metros tem um tanque de combustível para 54 litros e um porta-malas de 500 litros principais itens de série do Prisma versão LT 2018 oito são airbags duplo alarme antifurto alça dianteira de teto do lado do passageiro aviso sonoro para o cinto de segurança do motorista backlight cinto segurança dianteira com ajuste de altura cinto segurança traseiros laterais de três pontos lanterna de neblina monitoramento de pressão de pneus sistema de freio abs e ebd sistema de imobilização do motor controles de ar com detalhes cromados saída de ar com detalhes cromados espelhos retrovisores externo na cor do veículo faróis com máscara negra grade frontal com detalhes em prata maçanetas externas na cor do veículo maçanetas internas cromadas para choque na cor do veículo abertura do porta-malas por controle remoto ar-condicionado chave tipo canivete coluna de direção com regulagem de altura desembaçador elétrico temporizador do vidro traseiro luz de cortesia no porta-luvas e porta-malas luz de leitura central painel de instrumento com contagiros velocímetro display digital odômetro parcial e marcador de nível de óleo porta objetos na porta dianteira com porta garrafas porta revista na parte traseira do encosto do banco do passageiro regulador de intensidade de iluminação do painel de instrumento sensor de estacionamento traseiro acendimento automático dos faróis e lanterna ao destravar as portas pelo controle remoto sombreira do motorista com espelho e cobertura e passageiro com espelho trava elétrica da tampa de combustível trava elétrica das portas vidros elétricos na porta dianteira com acionamento por um toque e anti esmagamento volante com controle das funções de rádio e telefone banco em tecido banco do motorista com regulagem de altura banco traseiro rebatível encosto de cabeça dos bancos dianteiros com ajuste de altura antena no teto 4 alto-falantes chevalet my link com tela lcd sensível ao toque de 7 polegadas acabamento interno na cor jet black então respondendo ao marcelo a versão lt não vem com computador de bordo computador de bordo com cinco funções está presente na versão ltz em relação ao preço o prisma 2018 lt sai a partir de 55 mil 790 reais então é isso aí pessoal eu quero ouvir a sua opinião a respeito do prisma 2018 versão lt a sua opinião é muito importante para o nosso canal escreve embaixo nos comentários o que você acha do prisma eu vou deixar aqui mais quatro vídeos no meu canal para vocês darem uma olhada tá é só clicar no vídeo e assistir se você gostou desse vídeo dá uma compartilhada olhada inscreva-se em meu canal dá uma curtida aí no youtube ok a gente vai estar falando sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade brigadão e aí O que é isso?